Música Foi morto na tarde desta sexta-feira na rua Bentivy, no bairro Padre Urico, em Francisco Beltrão, Leonardo Cordeiro, de 21 anos, que na última sexta-feira matou com um golpe de vaca na rua Periquito, no mesmo bairro, Valmir Ribeiro da Silva, de 22 anos. Após matar Valmir, Leonardo se apresentou à polícia na segunda-feira, onde assumiu a autoria do crime e alegou legítima defesa, dizendo que tinham desavenças e quando se encontraram na sexta-feira, discutiram, e ele acabou cometendo o crime. O acusado de matar Leonardo Cordeiro na tarde desta sexta-feira, Tiago Vargas Tavares, foi preso em flagrante, após uma denúncia anônima recebida pelo serviço reservado a P2 e equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar, por volta às 19h30, no momento em que ele e um menor de 15 anos tentavam ocultar o corpo da vítima. Eles confessaram o crime e informaram aos policiais que Leonardo foi morto por volta das 15h30. A arma usada no crime também foi apreendida pela polícia, sendo esta um revólver calibre .32 com duas munições intactas. Eles alegaram que estavam sendo ameaçados por Leonardo, mas a polícia investiga agora a ligação entre os crimes e os últimos homicídios registrados no bairro. A Polícia Civil, Criminalística e ML estiveram no local. A situação chegou para a nossa central de operações, o Copom, dando conta que havia acontecido um homicídio, as nossas equipes deslocaram aqui para averiguar se tinha fundamento ou não. Chegando aqui se depararam com a vítima e fizeram buscas aqui no local e lograram êxito em prender os autores. Foram dois elementos presos, inclusive com a arma utilizada para cometer o homicídio.